Galera, bom dia pra todos vocês que não tem adesivo, agora diretamente aqui da Feira do Rolo, aqui da Feira do Troca, da cidade de Palmeiras do Rio. Aqui você curte, compartilha e se comenta. Aqui tem de tudo, tudo novinho. Aqui sai de uma loja e vem pra outra. Diretamente da Feira do Rolo, aqui em Palmeiras do Rio. Só coisa top aqui. É, pessoal, tudo bom, rapaz? Vamos prosseguindo aqui, mostrar que é a Feira do Rolo do Troca, na cidade de Palmeiras do Rio, diretamente pelo canal do Tinga de Zil. Galera, continue deixando o joinha aqui, ajuda o baixado do canal do Tinga de Zil. Inscreve no canal. É rapidinho. Aqui é só uma promoção aqui, ó. É promoção. Olha as bikes aqui, ó. Aqui é só uma promoção aqui, ó. Fala, rapaz, tudo bom, rapaz? Ô, fica tisinho. Esse é o homem que... Olha, dois real. Dois real. Do que é o quê? Você não é fraco não, né? Nossa, não é. Olha, a loja... É o Dede da Burjiganga. É o Dede da Burjiganga. Isso aí, Dede. Fica tisinho. Tamo junto. Tamo aí, ó. E misturado. Qual a presta TV? Tem. Qual a presta TV? Trezento. Trezento. É. E o cabocetro novinho aí? Duzento. Duzento. E esse som aqui? O som em qualquer um aí é cento e cinquenta. Cento e cinquenta. É. Tu vê tudo... É mesmo, ó. Tem Marta Roto. É. Tem Marquita. Tem tudo aí. É mesmo, ó. Isso aqui, ele vem tudo na promoção aqui. Tudo barato aqui mesmo, ó. Aqui é só o ouro, viu? Não sei mais o que faço, pra somar a sua atenção. Ô, meu, estamos aí, viu? Valeu. Muito obrigado, boa sorte aí, viu? Valeu. Eita. Ô, dia, essa bota tá quanto, dia? Essa do bota? Votinha aqui é sessenta reais. Quanto? Sessenta. Sessenta reais da bota do homem aqui, tá vendendo, ó. Exatamente, é. Novinha, novinha. Novinha, novinha. Saiu da loja hoje, viu, tio? Exatamente. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí, tio. Vamos prosseguindo. Eita, rapaz, a feira do rolo aqui em Palmeiras do Rio, aqui é show. É só maravilha aqui, ó. Aqui você curta um papeteiro de cometa, né? Ó, mercado bonito, tudo novinho aqui, ó. Tá sério. Belezão aí, valeu, vizinho. Tem, 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 tem o número da filha aí. E essa furadeira, tá de quanto? Cem. Cem? Ó, furadeira novinha aí, cem reais aí. Vendendo na promoção. E a TV ali, tá de quanto, né? Não é mil, não. É tu, não? Cinquenta reais. Ô, passou um rapaz, só o ouro. Cinquenta reais cada um. Cinquenta, é? Cada um cinquenta. Cada um cinquenta. Esse é o rastelo, né? Rastelo. É o mesmo que faço. É mesmo? Rastelo, cinquenta reais, cada um. Tá sério. Só vendo no prezinho mesmo aqui, baratinho, baratinho. Falou, belezão aí. Calça. É isso aí. Ó o movimento aqui, como é que é. E aí, preço da TV, tá de quanto hoje? Opa, tem TV aqui ó, de cento e vinte pra cem. Tem essa brisqueta aqui ó, de mil contos pra oito cento. Tem essa carroça aqui ó, de duzentos e cinquenta pra duzentos. Aqui tem caixinha de cem. Tem caixinha de cinquenta. Tem telefone aqui ó, do cabelo escudê aqui ó. Tem esse que é oito cento, tem aqui de cinquenta. Aqui é assim ó, deu no pé, dá no preço. Beleza. Tem aquela moto da louca, tá de duzentos e duzentos e duzentos e duzentos e cinquenta. Certo. Aqui ó, chegou aqui na banca, na loja do Jorge. Na loja da Capsaria. Deu no pé, dá no preço. Vai ver aí, vai. Certo, já sai aí ó. Ele aqui. É. Isso aí. Aê. Valeu, gavião. Você tá no peito aqui. Valeu, muito obrigado e boa sorte aí, viu? Valeu. Vamos prosseguindo aqui. A fera do treco aqui em Palmeira do Zinho daqui é show, pessoal. Pegada mesmo aqui ó. Aqui você vai procurar, você vai encontrar, viu? Tudo no precinho aqui ó. Saí de uma loja e já tá na outra aqui ó. Aqui é só qualidade coisa boa aqui. Galera, continue deixando joinha aqui. Eu tô batendo com a adulta, tem adesivo, beleza? Ó, tem sapato aqui, tem tendo pra vender ó. Rapaz, vende de tudo aqui. Teneira? Sim. Saúra e chão derramando. Chão derramando. Olha lá rapaz, olha o mundo. Como é que tá aí, tá bom? Tá banhando a luta, doutor. Tá banhando, né? É isso aí. É isso aí, tá falando. Vamos prosseguindo aqui ó. Até churrasco também tem aqui ó. O espetinho. Pra vender. Nossa, pera do droga. E o movimento aqui assim ó. Aqui vende no precinho, no precinho mesmo. Baratinho, baratinho aqui ó. Olha aí ó. É isso aí rapaz. Batinha de pastel. Tudo bom rapaz? Primeira. Ô rapaz, e o capacete hoje é de quanto? Tem aqui, 150. 150. Novinho, novinho. E o chapato? Capazinho todo preço. Todo preço? 20. 20? 20, 30. 30. Tá certo. Qual o preço do som? 350. 350 aqui o som ó. Baratinho, baratinho aqui. 350. Valeu campeão, muito obrigado aí por sair aí viu. Tamo junto e misturado. Vamos prosseguindo. Valeu. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui. Aqui é só coisa boa aqui viu. Coisa novinho, ouvinte. Sai de uma loja e vem pra outra. Qual o preço do relógio pra vender tio? Qual o preço? Sim. Rapaz, eu vou olhar porque parece que é a pilha. É a pilha? Parece que é, eu vou olhar. E o preço, não sabe não é? O preço? 25? É. Na promoção né tio? É. Valeu tio. Muito obrigado aí, boa sorte aí. Relógio na promoção aí. Agora eu vou jogar. Baratinho, baratinho. Vai. Vai campeonato. Vamos prosseguindo aqui. Mostra pra vocês que o movimento aqui é show pessoal. A feira do rolo, a feira do tronco aqui em Palmeira dos Reis aqui. Aqui é só qualidade. Rapaz, o celular tá de quanto? É. Sim, qual o preço? 500 aqui. 500? É. Beleza. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Vamos prosseguindo. Qual dia? Primeira. Ô rapaz, esse celular tá de quanto? Tá de 3 reais. Baratinho, baratinho. Na promoção. Promoção. Valeu, muito obrigado e boa sorte, viu? Vamos prosseguindo. Eita rapaz, tem TV aqui, ó. TV. Oi? Cem reais, é. Cem reais. Qual preço é a TV? Cem reais. Cem? Cem reais. Ó, e cem reais a TV. Valeu, muito obrigado aí, viu? Promoção. Eita rapaz, feira aqui, tá show, velho. Muito boa aqui, viu? Ó, esse rapaz vende TV, vende ventilador. Tudo bom, rapaz, primeiro, é só o ouro hoje. É na base da câmbra, né? É isso aí, ó. Só pra vender do precinho, do precinho aqui, ó. Vamos prosseguir. E a loja do rapaz aqui, tá lotada aqui, ó. Fala, campeão, tudo bom, rapaz? É a hora. E a lojinha hoje tá show aqui, não tá? Hoje tá subida, feio de ano. Ó, tá subida aqui a loja do rapaz aqui, ó. Tudo mercadoria boa, de melhor qualidade, hein? Aqui é tudo no precinho aqui, ó. O que você procurar aqui, você vai encontrar, viu? Ó, tem chuveiro aqui, ó. Tudo dá pra mostrar aqui, esse chuveiro aqui, ó. Qual o preço do chuveiro? Chuveiro é vinte quanto. Ó, vinte reais o chuveiro aqui, ó. Novinho é vinte chuveiro. Vinte reais aqui o chuveiro. Agora pensa em coisa boa, hein? Só aqui mesmo. Falou, campeão, muito obrigado. Boa, saia daí. Vamos prosseguir. Ó, tem pneu, tem capacete. Aqui a feirinha aqui é chuveiro. Muito lotada aqui a feirinha. Canal Tinga de Zil. Aqui você cuide, compartilha e comenta, hein? É ele mesmo. Continue deixando o joinha aqui, ajuda bastante canal do Tinga de Zil. Ó, tem até raquete pra matar as muriçocas também aqui, ó. É sua, campeão? É dele, é? Tá seca. A lojinha do rapaz aqui tá botada aqui, ó. Tem sapato, oi? Vai pra São Paulo, vai pros Estados Unidos, vai pra todo canto aqui. Quer mandar um alôzinho não hoje? Quer não? Manda um alôzinho aí, um dia, ó, velho. Belezão, valeu. Ó, rapaz, esse sapato tá de quanto? Ó, sapato aqui de quinze e vinte aqui, ó. Tudo na promoção, baratinho, baratinho, ó. Falou, tio, muito obrigado por você até aí, viu? Isso aí, vamos prosseguindo. Vamos juntos, de misturada. Então é isso aí, pessoal. Agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando diretamente aqui da Feira do Rulo do Troca da Cidade Palmeira do Zinho. Aqui você cuide, compartilha e comenta. E é nóis. Continue se inscrevendo no canal do Tinga de Zil. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.